Bíblia cai. Ei, se a Bíblia libertasse, meu amigo, você não tava aqui. Fala, gente. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do profeta do Pix. Os profetas do Pix, geralmente, eles atuam aí nas lives. Alguns chamam até de live. Geralmente, eles cobram pra entregar a revelação. Se você não mandar um Pix pra eles, eles não entregam a revelação que Deus enviou pra você. Tem um profeta que manda até você mandar um Pix conforme a sua idade. Se você tem 15 anos, 15 reais. E a minha seguidora aí que mandou esses dias um coraçãozinho pra mim que tem 80 e poucos anos, hein? Vai ter que mandar um Pix de 80 e pouco pra lá, hein? E nós já vamos começar por esse vídeo aqui. Olha o que o varão fez. O varão tava rolando ali um culto em ação de graça, em ar livre, só que tava tocando um corinho de fogo, né? O azeite vai descer. E o varão fez o quê? Já chegou ali na manguaça e já chegou chamando aqui, ó, no passinho lá, ó. Ó, ó o gingado, ó o gingado do danado. Que isso, hein, varão? Bora pro vídeo. E a irmãzinha tá ali, ó. E o cara chamando no forró. Esse daí veio da barraca, já ouviu? Ih, tá rolando. Esse profeta de baal aqui foi o que pediu pra você mandar um Pix conforme a sua idade. Vamos pegar esse mistério agora, hein? Você vai fazer uma oferta. Pastor, eu tenho 15 anos, você vai ofertar 15 reais. Pastor, eu tenho 30 anos, você vai ofertar 30 reais. Pastor, eu tenho 25 anos, você vai ofertar 25 reais. Você vai ofertar conforme a tua idade. De hominácia. Porque... De hominácia. Os carnavalos e mistérios. Dá lugar, né, vaso? Que que é esse? Que mundo que nós estamos? Ainda fica o povo ali. Aleluia. Glórias ao Senhor, ao nome de Deus. Há outro comentário ali. Deus me ajuda, eu preciso de ti. Varou, sai daí que ele não tá aí não, filha. Tá procurando no lugar errado, pô. Deus, eu preciso de um socorro. Olha aí, ó. Pastor Marcos Paulo. A Bíblia diz que o jovem se colocou no altar um animal que tinha a sua idade. Então você vai colocar no altar uma oferta da sua idade. Deixa eu pensar. Espera sentado. Joe Minácia. Joe Minácia. Eu vou pegar o teu nome. Joe Minácia. Joe Minácia. Joe. E eu vou fazer sete dias, sete montes diferentes Isso aí ele viu na televisão Ele viu esse negócio de sete dias aí na televisão Vai trabalhar, vagabundo Que isso, varão? Não faz isso não Já nesse trecho do vídeo, você vai ver o profeta aqui que tá amaldiçoando o povo, hein O povo vai lá e fala, ó, vai trabalhar, ó, para de ficar pedindo dinheiro Ele falou que o camarada vai fazer o número dois com prego, irmão Olha só, pega Você vai entrar nesse propósito ou desmancha com setenta reais Você vai fazer setenta reais de depósito amanhã ou na terça É até o dia, hein Eu quero que você me ligue Você que vai fazer o propósito, que tá no propósito Se você não tá, não adianta me ligar Pra me ligar pra quê? Pra falar de abobrinha? Pra falar o quê? Da novela? Pra quer oração? Ora, se você pede em qualquer lugar Pra falar o quê? Pra me contar uma história? Você quer a minha ajuda? Oi, Emanuel, 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 vai ver se eu tô na esquina, cara Vai ver se eu tô na esquina, filho do capeta É só falando assim, filho do diabo Sai da minha livre, praga ruim Ha, 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 ha Ai, a minha livre Sai da minha livre, ha, ha, ha Filho do capeta Demoniado Tá fazendo o quê aqui? Não ajuda Não faz piques, não faz nada E vem pra cá me fala Eu te devo alguma coisa? Ah, sai fora, ô pulga da mula de balaão O que é essa opinião, rapaz? Ha, 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 ha Pulga da mula de balaão Ha, ha, que isso, Marão Ha, ha Os outros leem a Bíblia pra poder fazer essas coisas aí, ó Cê acha que vai parar o meu povo? Cê acha que sua palavrinha vai parar o meu povo? Meu povo vai te escutar? Meu povo é convertido, rapaz Você mentiu Mentiroso E não parou, não Quando alguém questiona ele Fala que é pra ler a Bíblia Que é a Bíblia que salva Ele vai e fala isso aqui da Bíblia Escuta só, hein Onde o satã vai pesar na tua cabeça? Se você não sair daqui em três minutos da minha livre Tu vai cagar durante... Ha, 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 ha Ai, vou voltar Onde o satã vai pesar na tua cabeça? Se você não sair daqui em três minutos da minha livre Tu vai cagar durante sete E a gente vai cagar prego Ha, ha, ha Que isso, Marão Ha, ha, ha Ha, ha, ha Meu Deus, ainda fala em mistério, cara Que isso? Que isso? Cuidado com os ursos, hein Que isso, cara? Ó Jovens Tem umas Bíblias que falam que é jovens Outros falam que foram crianças Que zombaram de... Eles eu, cara Chamando eles de calvo De semi-calvo Ou de careca Sei lá, uma coisa assim Deus permitiu que vinha o urso E comesse aquelas pessoas, sabe? Pô, e o cara fazendo isso aí, rapaz Se a Bíblia libertasse, meu amigo Você não tava aqui Porque se a Bíblia libertasse Não tinha tanta gente demoniada No evangelho, é? Não, nada Ha, ha, ha E nesse outro videozinho aqui As irmãs da coreografia da igreja Vai ficar com inveja desse varão aqui Opa aqui, opa aqui Quando ela era do mundo Não passava, não lembrava, não ouvidia Não, 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 não Agora vai e pega É, é, é 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 Nessa partezinha aqui Você vai ver um varão mascarado De máscara E pegando na cobra No meio do culto O pregador Vê só Opa aí, ó De máscara E agora com a cobra na mão E dentro da igreja Que que é isso, minha gente Não dá pra acreditar, não A vontade de rir é grande A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais E vai falando em línguas agora Receba Ode, 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 receba Que isso, cara E esse varão aqui, pra poder não aparecer que ele esqueceu o louvor Ele chamou nas línguas estranhas Vê No meio da congregação Oh, aleluia Aleluia, Jesus Deus não rejeita a oração Oração é alimento Todo desafinado, varão, ali já tá até rindo Nunca vi um justo sem resposta Nunca vi um justo sem resposta O varão do Zé Abasso já começou a rir Ah, pera aí, ô malucão Do que ele vai fazer Quando ele estende a sua mão Bem louco Família, eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver É o maior prazer ter você aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa like Deixa comentário Vem fazer parte da família E ó, até o próximo vídeo